Oi gente, eu sou a Lady Ramos do canal Lady Ramos Vlog e eu estou desse jeito porque eu estou fazendo faxina na minha casa. O vídeo anterior a esse eu fiz a faxina na parte de baixo e agora eu vou lá pra cima e vou mostrar pra vocês como eu faço a faxina na minha suíte. Se você gosta desse tipo de vídeo de organização de faxina de limpeza, já se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho, deixa logo o seu like aí pra você não esquecer, né? Porque depois vai que você esquece, deixa logo, não custa nada e é isso gente, bora pro vídeo porque tem muita coisa pra fazer lá em cima. Já estou aqui em cima lavando aqui, tô lavando meu ventilador, tirando a poeira daqui da tela, lavando ele internamente. Já lavei aqui o vaso, tá branquinho. Eu costumo lavar o vaso com água sanitária, é que ele veja, em um papel branco, né? E um pouquinho de detergente. É com isso que eu lavo ele. E ele fica bem branquinho assim, ó. Bem branquinho. E aí eu tô lavando aqui a minha prateleirinha, onde eu ponho a minha escova de dente, né? E o sabonetinho pra lavar as mãos. E aí eu vou esfregar aqui e já vou jogar aqui no quarto a água pra lavar tudinho. Como vocês estão vendo, esse é meu box. Vou parir uma calçola. Meu box... O meu box não, meu banheiro, sem box e sem parede. Não é porque eu sou minimalista, tá gente? É porque ainda não tive condições de colocar um box e colocar uma parede. Quem é inscrito aqui no meu canal sabe. E quem não é, tá chegando agora, não se assustem, tá? Porque não é conceito aberto, não. Vai ser assim, um pouco aberto, mas não tão aberto assim. Aqui eu coloco o meu shampoo anti-caspo, porque eu tenho um couro cabeludo muito oleoso. Aí se eu não usar, meu Deus. O Darling 2 em 1, né? Maravilhoso, o cheirinho perfeito. Hidrata, dá brilho. Quando perguntam assim, dá o brilho do teu cabelo. Darling, tá gente? Eu tô usando essa máscara aqui de colágeno. Que ela é de regeneração intensa. Mas eu tinha uma de hidratação também. Só que acabou, eu já tenho que comprar outra. Porque tem que ter uma de hidratação, uma de nutrição e uma de... Esqueci. Tem que ser três máscaras pra fazer o cronograma capilar que eu faço, né? O meu barbeadorzinho e... É isso. Vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa limpeza. É lavar mesmo, gente. Eu taco água. Tô um pouco preocupada com o pé da minha cama, tô um pouco preocupada. Eu tomo cuidado pra não molhar tanto, mas acaba molhando, gente. Mas se eu não lavar, parece assim que continua sujo. Não consigo. Eu tenho que lavar. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Já tá ficando cheirazão o quarto. Olha só. Já fica bem limpinho. Agora eu vou encher um pouquinho aqui. Só metade do balde pra lavar lá perto da escada. Ó, tá tudo levantado. Aí eu terminei de lavar lá perto da escada, pronto. Terminei a limpeza aqui em cima. É só colocar as coisas no lugar e esperar secar. Muito prático. Eu jogo bem pouquinho, gente. Porque eu não quero que chegue perto da escada, sabe? Aí eu jogo só pra não poder esfregar. E depois puxar. E depois... Então, vamos lá. Ó, tá vendo? Cabelo, 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 cabelo. Deu, Felipe? Tô com a cara. Deu, Felipe. Vai. Gente, vocês têm noção que hoje é uma sexta-feira à noite. Eu tô lavando a casa. Eu ainda tenho que preparar minha janta, porque eu ainda não jantei. Ainda tenho que preparar o meu almoço de amanhã pra eu comer lá na pós. E ainda tenho que lavar meu cabelo. Meu Deus, será que eu vou conseguir? E eu tô morta, descansada. Eu tô mais é com dor por causa da parte da vassoura, que é muito baixinha. Tá doendo a minha costa. Mas é isso. E olha que a minha casa não tem muito de trás. Imagina se eu tivesse que horas que eu ia dormir, uma hora da manhã. E eu tenho que acordar amanhã pelo menos umas sete horas, porque oito horas eu tenho que estar na pós. A gente ficou assim. Ainda tá secando, né? Mas, comparação que tava. Tinha tanto cabelo, tanto cabelo. E aqui tá tudo limpinho. Vou só encher meu ventilador de água, trazer ele pra cá. E colocar o lençol na cama e botar as coisas no lugar. Prontinho, gente. Tudo limpinho. Tudo no seu lugar. Tudo cheirosinho. Agora eu vou preparar a minha janta, o almoço de amanhã pra minha pós. Pra almoçar lá. E vou lavar o cabelo. Mas é isso. Tô encerrando esse vídeo por aqui. Olha só. Música, o pessoal curtindo. E eu o quê? Fazendo faxina. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Um beijo. Assista o vídeo das playlists de casa, organização. Eu acho que vocês vão gostar. Tem dicas interessantes aí que eu uso aqui na minha casa. Tem me ajudado muito. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.